Peraí que o preto tá aí Peraí que o preto Ei, não, mas faz aí teu vídeo legal Peraí no figurante, eu vou agitar Peraí, não tá ainda Peraí, Mayaga Peraí, não, mas daqui a pouco eu faço Fazer tarefa Fazer tarefa Fazer guerra Fazer o gol Peraí, não, mas não Então, vamos começar. Agora vai começar. De novo, de novo, de novo. Alguma vez. Parem de fumar meu filho. Tchau, tchau.